Em 1 Coríntios, capítulo 4, no versículo 6, está escrito Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar a outra. Nós iremos realizar a oração especial para todos os que estão sendo desprezados. E Deus, na palavra dele, já deixou bem claro que ninguém deve ser desprezado. Porque a dor do desprezo é uma dor muito grande. A dor do desprezo, ela tira a paz das pessoas. A pessoa que é desprezada é aquela pessoa que é ignorada, é aquela pessoa que é esquecida. E, às vezes, a pessoa que é desprezada é aquela que mais fez, é aquela que mais ajudou. E, depois, ela é colocada de lado. E nós vivemos num mundo assim, onde muita gente despreza as pessoas. Às vezes, maridos desprezam as esposas e também o contrário. Filhos desprezam os pais e por aí vai. Mas, Deus, ele é justo. Deus é poderoso. Deus, ele abençoa. Deus, ele muda a situação. Na Bíblia, nós temos vários exemplos de pessoas que foram desprezadas. Mas, depois, elas foram honradas por Deus. O próprio Senhor Jesus foi desprezado. O próprio Senhor Jesus foi colocado de lado. Mas, hoje, ele é o Senhor. Hoje, todo joelho tem que se dobrar diante dele. Então, essa oração é para você que sente a dor do desprezo no coração. Antes de orar, quero convidar você a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. É só clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Também, acione o sininho. Todas as notificações para você não perder nenhuma oração. Procure se inscrever. Procure acionar o sininho agora, antes da oração começar. Que depois você pode, acabando, se esquecendo. Vamos orar? Então, vamos agora buscar a presença de Deus, para que Ele ajude você. Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador. É no nome de Jesus Cristo que, nesse momento, nós entramos na Tua santa e maravilhosa presença. Na Tua palavra, meu Deus, está escrito que ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar a outra. E, justamente, o Senhor deixou essa palavra, porque a dor do desprezo é uma das piores que existe. A dor de ser desprezado. A dor de ser colocado de lado. A dor de não ser reconhecido. A dor de ser esquecido. E só ser lembrado, quando as pessoas precisam algo de nós. Essa dor é muito grande. E muita gente, meu Pai, passa por isso. Talvez essa pessoa que está agora ouvindo essa oração, esse seja o maior problema que ela tem. O maior problema da vida dela é o desprezo. É o esquecimento. Ela foi colocada de lado, deixada. Ou, às vezes, até trocada por outra pessoa. E ela se sente muito mal. E com razão, meu Pai. Ela se sente muito triste. E é com razão que ela está triste. Mas o Senhor não despreza ninguém. Pelo contrário. Os desprezados. Os abandonados. Os esquecidos. Esses são aqueles que o Senhor mais se importa. São desses que o Senhor está atrás. Aquilo que, para o mundo, é considerado algo sem valor. Para o Senhor, vale como pérolas preciosas. E o Senhor anda à procura justamente dessas pessoas. Pessoas largadas, abandonadas, desprezadas, esquecidas, colocadas de lado. São essas pessoas que o Senhor anda procurando. E se essa pessoa, meu Pai, está ouvindo essa oração agora, não é coincidência. Não é por acaso. Se ela está ouvindo essa oração agora, meu Pai. É porque o Senhor preparou essa oração. O Senhor preparou tudo para que ela encontrasse essa oração. E tivesse a sua vida transformada. Meu Deus, quantos na Bíblia foram desprezados. A Bíblia diz que Moisés teve que fugir do Egito. Mas depois ele voltou como um grande líder. José foi desprezado pelos irmãos. José foi desprezado pelos irmãos. Foi vendido como escravo. E depois se tornou governador do Egito. Davi foi esquecido até pelo pai. E depois se tornou o rei Davi. E o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, o Salvador, quando veio aqui, foi desprezado. Foi zombado. Foi colocado de lado. Foi esquecido. Quando ele estava na cruz, não tinha ninguém. Eram poucos que estavam ali perto dele. E todas as milhares de pessoas que haviam sido curadas, abençoadas por ele, ninguém estava ali. Mas hoje ele é o Senhor. E isso prova que a questão da pessoa estar sendo desprezada é uma questão de momento, de tempo. Hoje ela pode não valer nada para os outros. Hoje ela pode ser desprezada. Mas buscando o Senhor amanhã, ela pode ser honrada. Então abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Às vezes a pessoa é desprezada por causa da aparência. É desprezada por causa da condição que ela está vivendo. É desprezada porque foi traída e abandonada. É desprezada até pela própria família. Mas em nome de Jesus. Nós estamos orando aqui agora, meu Pai. E de todo o meu coração. Eu oro por essa pessoa. Eu peço por ela. Eu peço que o Senhor ajude essa pessoa. Que ouve essa oração nesse momento. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Repita comigo, por favor. Meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor quer me ajudar. O Senhor vai me honrar. E vai me abençoar. Em nome de Jesus. Agora respira fundo. E diga graças a Deus. Graças a Deus. Deus, Ele nunca vai desprezar você. Tanto que nós estamos aqui orando por você. Porque o Espírito Santo colocou no nosso coração. Se você quiser deixar agora o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal. Aproveita e deixe aqui para mim estar orando por você. Se você não é um inscrito. Você é bem-vindo aqui. Se inscreva aqui no nosso canal. Não importa quem quer que você seja. Se inscreva aqui no nosso canal agora. Clica no botão abaixo do vídeo. No botão inscrever-se. Aqui você vai encontrar ajuda. Aqui você vai encontrar sinceridade. Acione também o sininho. Todas as notificações. Para você não perder nenhuma oração. E você que conhece o canal. Que se sente bem com o canal. Com as orações. Quer agradecer? É só deixar o seu like. Deus abençoe você. E até a próxima oração de poder. Amém.